Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sras. e Srs. Deputados. O princípio da continuidade territorial assenta na necessidade de corrigir as desigualdades estruturais originadas pelo afastamento, pela insularidade e visa a plena consagração dos direitos de cidadania da população madeirense, vinculando designadamente o Estado ao seu cumprimento de acordo com as suas obrigações constitucionais. Está assim definido no Estatuto de Política Administrativa da Região Autónoma da Madeira, na Lei de Finanças Regionais e materializa uma das obrigações constitucionais do Estado plasmada na alineia G do artigo 9º da Constituição da República. Este princípio é complementado pelo princípio da solidariedade, que vincula o Estado a suportar os custos das desigualdades derivadas da insularidade, designadamente no respeitante a transportes, comunicações, energia, educação, cultura, saúde e segurança social. Traduz-se nas transferências orçamentais e deverá adequar-se em cada momento ao nível de desenvolvimento da região, visando, sobretudo, criar condições que venham permitir a uma melhor cobertura financeira pelas receitas próprias. E ainda faz o Estado garantir as obrigações de serviço público à região, nomeadamente no transporte de passageiros e de mercadorias, no abastecimento público, nas comunicações e no acesso à cultura e ao desporto. Senhoras e senhores deputados, está tudo aqui, está tudo previsto na lei, nas diversas leis. Não há forma de escapar ou sequer deitar mão de forma ardilhosa à falaciosa argumentação de que existem lacunas ou dificuldades interpretativas. Aliás, só com muita má fé se pode interpretar as disposições referidas acima de uma forma que impeça a sua aplicação e cumprimento. Cabe ao Estado corrigir as desigualdades estruturais, ao nível do transporte, de passageiros e de mercadorias, ao nível das comunicações, ao nível da energia, ao nível da educação, ao nível da cultura, ao nível do desporto, ao nível da saúde e ao nível da segurança social. Cabe ao Estado defender plenamente os direitos de cidadania das populações insulares. Quem lê todo o preceituado legislativo fica livre de quaisquer dúvidas. Ou pelo menos deveria ser assim. Mas infelizmente, tal não acontece. E porquê? Porque não existe vontade política dos decisores nacionais. Falta de vontade que atravessa todo o espectro partidário da nação. É uma mentalidade que não encontra na ideologia uma explicação. Resulta da deriva ultracentralista de quem olha para o país como se de um simples retângulo se tratasse. Retângulo que só tem alguma dimensão porque existem dois arquipélagos que lhe proporcionam esse prolongamento. Como é possível concluir, esse território nacional alargado não existiria sem estas duas componentes fundamentais. Daí que os constituintes tenham tido a consideração de garantir igualdade de tratamento aos portugueses insulares. No entanto, essa garantia, como é possível constatar, tratou-se de uma intenção que hoje cuja materialização só se tem concretizado via reivindicações constantes, por vezes extremadas, e, passados 40 anos, todas as concessões têm-nos sido apresentadas como se de favores extraordinários se tratassem. Os nossos direitos de cidadãos plenos são exigências, são condições inerentes a qualquer português, seja ele insular, transmontano, alentejano, estermenho ou beirão. Qualquer tratamento discriminatório é inaceitável e carece de repúdio inérgico e imediato. Mas nada disso tem passado. Temos direito a transporte aéreo a preços decentes e sem malabarismos, ou sistemas e engrandagens complicados. O que aconteceu? Temos um sistema melhor do que alguma vez existiu, mas ainda somos vítimas de constrangimentos inaceitáveis. Sabemos o que queremos, mas há sempre alguém, há sempre algo que impede o concretizarmos. As explicações e argumentos para impedir que alcancemos a justiça que nos é devida, avolumam-se e, quando não encontram mais alibis, remetem-se ao silêncio, não respondem a meros pedidos de reunião e recusam, indelicada e mal adequadamente, convites para nos esclarecerem e fazem-se de esquecidos. O mesmo se repete na aliação marítima, na linha de carga aérea, no porto pago, nas dívidas esquecidas nas gavetas do Torreiro do Passo, nos projetos de interesse de comum, etc., etc., etc. Para os decisões nacionais, não somos portugueses de primeira, nem sequer de segunda. Ousam desavergonhadamente beneficiar uma região autónoma em relação à outra, enquanto desbaratam fortunas com PPPs rodoviárias, que servem em regiões há muito desertificadas, em empresas públicas que apenas servem uma ou duas cidades e em projetos sem qualquer relevância verdadeiramente nacional. Repito e repetirei as vezes que forem necessárias. Apenas queremos aquilo a que temos direito, nada mais e nada menos. Sem enganos e sem esquecimentos, não se trata de empurrar para Lisboa as responsabilidades. Essas responsabilidades já estão lá e estão desde que temos esta Constituição. Têm sido 40 anos de princípios e intenções, dolosas e intencionalmente adormecidos e silenciados. Daí a importância deste debate. Um debate que deve e tem de servir para todos os partidos aqui presentes poderem afirmar de que lado da trincheira estão. Os madeirenses querem saber se estamos do seu lado, exigindo que o Estado assuma, sem hesitações nem dúvidas metódicas, o seu papel de garante da coesão nacional, obedecendo aos preceitos constitucionais e à letra da lei. Ou se, por outro lado, alguns continuarão a se prestar ao degradante papel de funcionários do Terreiro do Passo, servos acríticos dos senhores feudais, que insistem na justificação e defesa de posições inaceitáveis, ilegais e inconstitucionais, sistemáticos e repetidamente assumidas por Lisboa. Neste debate não há lugar a terceiros caminhos, a vias alternativas. A história assim o tem revelado, porque sempre que partimos de posições concertadas e homogéneas, temos conseguido atingir os nossos objetivos. Pena é que, na ânsia de obter pequenos favores, protagonismos fugazes e vitórias de pirro, alguns acabem por fraquejar e ceder às pressões dos seus diretórios nacionais, colocando-se do lado de lá contra agentes da sua terra. Por isso, para terminar, insto todos nesta Casa a convergirem nesta ideia de que apenas estamos a lutar por algo que é nosso prolei, por direito próprio e por dever moral, de uma nação que é constituída por um território peninsular, por duas regiões autónomas insulares e por todas as comunidades espalhadas pelo mundo inteiro. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos